Olá pessoal do segundo ano, módulo agressão e defesa, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Naim Barbosa e eu recebi uma série de dúvidas sobre o nosso módulo, então eu resolvi gravar esse vídeo porque aí fica mais fácil da gente responder e compartilhar com todo mundo, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas. Eu vou aqui compartilhar a janela de dúvidas. Então, a primeira delas é em relação às drogas antivirais, em relação aos casos de indivíduo com mutação Delta 32 e dos pacientes Berlim e Lombes. O aluno pergunta em relação aos portadores da mutação Delta 32 que foram expostos ao HIV. Eles são capazes de transmitir o HIV? Não, não são capazes, porque quem tem a deleção do gene codificador do coreceptor de quimiocina, CCR5, ele não se infecta pelo HIV. Então, o vírus não consegue fazer o primeiro ciclo. Portanto, ele é naturalmente imune contra a infecção pelo HIV. E se ele é naturalmente imune, obviamente ele não transmite. As partículas virais permanecem no sangue do paciente sem infectar os linfócitos T por quanto tempo? Na verdade, como não se dá a infecção do linfócito T, pode ser até que uma... Na verdade, nem a célula apresentadora de antígeno consegue reconhecer, porque essa ligação, esse reconhecimento da célula apresentadora de antígeno do macrófago e da... ou da célula dendrítica se dá também por receptor de quimiocina. Então, na verdade, o HIV não consegue ser reconhecido e até por isso não se dá aquele mecanismo que a gente chama de cavalo de troia. Então, não há a infecção, não se estabelece a infecção por falta de receptor. Em alguns momentos, eles deixam de estar contaminados pelo HIV ou as partículas virais permanecem indefinidamente no corpo desses pacientes. Não, eles não... eles nem foram contaminados, eles não são infectados. O vírus não consegue estabelecer uma primeira... um primeiro ciclo. Então, portanto, esses indivíduos não são infectados, contaminado... um termo que a gente usa para ser humano, contaminado é mais o que a gente usa para alimento, para coisas inertes. Então, esses indivíduos não são nem infectados, entendeu? Não dá nem... não ocorre nem a primeira... primeiro ciclo viral. Então, eles, apesar de expostos, não se infectam por conta de não ter os receptores justamente CCR5. Aí, o aluno pergunta também, em relação aos pacientes Berlim e Londres, o que ocorre com as células telatentes, as células zumbis? Elas são mortas, porque quando você faz o transplante de medula óssea, você faz uma quimioterapia, entre aspas, muito intensa e destrói todos os leucócitos, todos os glóbulos brancos, incluindo aqueles latentemente infectados. Ainda que tenha algum que tenha escapado dessa... dessa matança e morte, entre aspas, que a... que o transplante de medula óssea causa, né? Quando ele sai da latência e entra em atividade, o vírus não encontra mais célula para infectar, visto que todas são CR5 negativas. O aluno coloca, entendi que mesmo que ela saiu da latência e passa a produzir partículas virais novas, estas não serão capazes de infectar novos linfócitos, ainda não é linfócito B, linfócito T, né? Porque justamente não tem mais linfócito com o CCR5. Mas a presença dessas novas partículas no sangue não podem levar à transmissão para outras pessoas, não, porque isso é muito rápido, muito transitório. Assim que o vírus cai na circulação, ele precisa infectar uma nova célula e isso não acontece porque não tem célula receptora e então a viremia se extingue. É justamente o que parece que aconteceu nos pacientes Berlim e Lombos. Aí o aluno muda o tema, né? Para falar, nós falamos, estávamos falando de cura esterilizante, os modelos de cura por transplante do medula óssea, paciente Berlim, Londres. E aí foi abordado o projeto SPARC-7 da Escola Paulista de Medicina, né? Gostaria de saber se o paciente que permaneceu 17 meses com caído viral indetectável passou esse período sem antirretroviral exatamente, como mencionado na aula. Foi isso mesmo. O período de 17 meses foi porque o trabalho precisava ser mandado para o Congresso, né? Para o Congresso Mundial de AIDS. Então você pegou esse tempo aí, né? Da headline do envio, deu 17 meses. A gente não tem informação se continua indetectável, mas obviamente isso vai ser motivo de muitos estudos, né? Todo esse acordo do SPARC-7, principalmente o paciente em questão. E então ele está, até o momento da publicação do estudo, 17 meses sem antirretroviral. Foi justamente isso. Ele estava com terapia antirretroviral convencional. Aí se fez uma intensificação com o uso também da nicotinamida. E depois ele voltou ao tratamento convencional e todo mundo interrompeu. Esse é o desenho do estudo. E esse paciente, 17 meses, então, com caído viral indetectável, sem uso de antirretroviral. Então, talvez seja pelo menos uma remissão de 17 meses, ou se ele permanecer assim, indefinidamente, um modelo de cura funcional. Aí tem uma outra dúvida, que é de uma aluna. Ela pergunta sobre o caso motivador de hepatite C. Se os outros filhos, se os filhos da paciente do caso motivador foram testados? Sim. Quando você tem um paciente positivo para hepatite C, você testa todos os contatos sexuais e também os filhos, porque a transmissão do VHC pode acontecer, ainda que uma taxa mais baixa, tanto por relação sexual, quanto na hora do trabalho de parto. Então, todos os contatos sexuais e todos os filhos têm que ser testados, né? E aí a aluna coloca, pois não era sabido que ela era portadora do vírus, eles provavelmente não receberam a vacina. Mas aí tem um conceito que acho que a aluna entendeu errado. Não existe vacina para hepatite C. A vacina que nós temos é para hepatite B, de bola. Temos também vacina para hepatite A. Hepatite C não existe vacina, justamente por ser um vírus muito mutagênico. Então, não há vacina para hepatite C. Existe tratamento da infecção aguda e da infecção crônica, principalmente. Aí ela coloca sobre as vacinas, tanto para hepatite C quanto para hepatite B. Bom, já falamos, né? Não existe vacina para hepatite C, só para hepatite B. Por que que o indivíduo imunizado pelas vacinas, que possuem anticorpos contra esse vírus circulando no sangue, é diferente de um paciente que apresenta sorologia positiva para a doença? Seria uma questão de quantidade de anticorpo? Ou seja, eles estariam muito aumentados na pessoa infectada? Então, a vacina para hepatite B, ela tem como principal objetivo aumentar um anticorpo específico, que é o anti-HBS, o anticorpo contra o antígeno de superfície. E esse é o anticorpo que dá, então, imunidade para as pessoas que não foram expostas. Também dá imunidade para as pessoas que foram expostas e que têm capacidade de montar uma resposta imune inata e produzir esse anticorpo. E aí, essas pessoas também ficam imunizadas pelo contato com o vírus. E quem recebe a vacina antes do contato com o vírus, ficam imunizados com esse anti-HBS pelo contato com a vacina. Agora, aquelas pessoas que não têm uma resposta imune inata e não conseguem produzir o anti-HBS, elas vão evoluir para hepatite crônica pelo vírus B. Elas produzem alguns outros anticorpos, que não são anticorpos que conseguem eliminar o vírus, que conseguem bloquear a replicação, porque esse é o anti-HBS. Produzem outros anticorpos, como o anti-HBC, que é o anticorpo contra o antígeno corpo. Então, isso mostra contato com o vírus. Então, a pessoa que se expôs e não conseguiu fazer anti-HBS, ela não vai ter anti-HBS e vai ter anti-HBC, que é o anticorpo contra o corpo, que não é um anticorpo que consiga inibir a replicação do vírus. E também vai ter a presença do vírus, que é mostrado pelo AGHBS. No vírus da hepatite C, que a gente já falou que não tem vacina, na verdade, as pessoas fazem quantidades absurdas de anticorpo. Fazem muito anti-VHC. Só que esse anticorpo não é neutralizante. Não serve para bloquear a replicação. Não age dessa forma. Assim como o anticorpo contra o HIV. A gente faz muito anticorpo, mas ele não é efetivo. Justamente pelo escape mutacional que esses dois vírus têm. Então, a gente não pode entender que sempre que a gente faz anticorpo, a gente está bloqueando a infecção. Isso não é verdade. Alguns anticorpos são neutralizantes, servem para, então, impedir a replicação do vírus, e outros não. Não conseguem, porque o vírus é muito mutagênico. Servem apenas para sinalizar contato. Essa é a principal diferença. E ela pergunta também, por que um paciente que obteve cura esterilizante não pode doar sangue devido à sorologia? Na verdade, ele não oferece risco. É por uma questão de protocolo. É uma doença relativamente, entre aspas, nova. Ainda não foi liberado, de forma ostensiva. Mas se existir uma condição especial para a doação de órgãos sólidos, principalmente, ele não oferece risco e provavelmente vai ser aceito, porque é uma cura esterilizante. Não há risco, então, de transfusão de nenhuma célula ou de nenhum componente infectado. A última pergunta da aluna, ela fala que, por uma curiosidade minha, quando eu e minha mãe fomos tomar a vacina de hepatite B esse ano, pois nosso exame apontou que estávamos desprotegidos, a enfermeira disse que era muito comum na hepatite B que mesmo em indivíduos imunizados, a sorologia não indica imunização. A enfermeira explicou de uma forma muito simples. Não é bem isso. Você tem que medir a imunização, mensurar o anti-HBS, que é um anticorpo que neutraliza, que é um anticorpo que indica a proteção, 28 dias após a última dose. Então, em adulto, a vacinação é zero, no D0, depois no D30, e depois seis meses, no D180. Aí, depois dessa última dose, você aguarda 28 dias, quatro semanas certinho, e colhe o anti-HBS, porque aí é o pico de proteção. O que você vai fazer? Você vai sensibilizar, você vai deixar uma subpopulação de linfócitos B pronta para produzir anti-HBS, caso você seja exposto. Realmente, os níveis de anti-HBS podem ter, depois de, sei lá, dois, três, cinco anos da vacinação, porque você não vai ficar tendo esse estímulo antigênico. Mas você vai ter uma subpopulação de linfócitos B especializada na produção de anti-HBS, guardada, caso você precise, caso você seja exposta ao vírus da hepatite B. é de fato comum que a vacina não estimule? Então, não. A vacina estimula, sim, ela é uma das mais, das mais, vamos dizer assim, efetivas, mais de 97, 98% das pessoas que tomam as três doses, depois de 28 dias, faz esse anticorpo anti-HBS, e o nível que tem que ser dosado é acima de 10. E aí, uma vez que você dosa acima de 10, já vale para a vida toda, não precisa ficar repetindo, justamente por esse fenômeno que eu falei, de imortalização de uma subpopulação de linfócitos B capaz de produzir o anti-HBS, caso você precise. Ainda que depois de 10 anos da vacinação, que você fez as três doses, vamos imaginar, você fez as três doses, dosou depois do D28, deu lá, sei lá, 35, você guarda esse exame. Aí, depois de 10 anos, você fez, deu dois, abaixo de 10. Não significa que você perdeu a imunidade, significa só que você não fica produzido porque não está sendo estimulado, mas se precisar, vai responder. Mas existe sim um percentual ali de dois a três, até cinco percentual das pessoas que não respondem, que não fazem anti-HBS, e essas pessoas, então, que não fazem anti-HBS de 28 dias depois da última dose, elas ficam, sim, desprotegidas, porque não tem um mecanismo de resposta imune inato bom para produzir anti-HBS. E aí, existem estratégias de revacinação com quatro doses, dose dobrada, para ver se acorda o sistema imunológico, e se isso não funcionar, essa paciente, essa pessoa, né, fica como sendo, fica como sendo, então, suscetível à infecção pelo VHB, mesmo sendo vacinada, e caso ela se exponha ao VHB, ela tem que receber já o anticorpo pronto, que é a imunoglobulina anti-VHB, a gente tem isso pronto para pessoas que não respondem à vacinação. Então, era essas perguntas, se tiver mais dúvidas, vocês podem me encaminhar, e eu faço um novo vídeo para explicar, espero que essa forma tenha sido bem mais fácil para a gente conseguir discutir as dúvidas. é isso aí, então, um forte abraço a todos. e aí,